MÚSICA Eu não vou temer o que há de vir Não vou me preocupar Pois o que está comigo Cresce em qualquer inimigo E de mim cuidando está Não vou retroceder Porque Deus comigo é Ele está por perto Sempre a me olhar Com suas mãos a me guiar Quando estou no deserto Aqui não vou temer, não vou perder a fé Pois o Deus de Abraão ele comigo é Se eu te descer de água ele vai mandar Vou ter um alimento pra me saciar Se a esperança se for ele vai restaurar E todos os meus sonhos vai realizar O brilho dos meus olhos vai instituir E o que for preciso ele vai comigo Pra me acudir Ele fala com o ventre e o faz acalmar Manda a ordem ao bandeira e ele tem que parar Extraordinar e o Deus sempre comigo em tentar O especialista é pra condevar o seu poder Eu nãoとか para a fé O impossível não existe É um material que você tem que parar O impossível não existe Ele é Deus e não existe Expressão Lá explicar o poder De suas mãos Eu quero ouvir a voz o adorador aqui nesta noite Aleluia Aqui não vou perder, não vou perder a fé Pois o Deus te abra, Ele contigo é Se você tiver sede, Ele vai mandar Pover um alimento pra desapear Se a esperança se for, Ele vai restaurar E todos os meus sonhos vai realizar O brilho dos meus olhos vai restituir E o que for preciso, Ele vai comigo Caminha com Deus, Ele fala com medo Ele abre porto onde não vem Ele faz tudo com você, aleluia Mas o Deus sempre comigo vai estar E se pra mim só é, pra contemplar o seu poder É só usar a fé, o impossível não existe Teu poder, meu poder Se não me abram, pra mim acudir Jesus comente no Senhor nessa noite E Ele fará o extraordinário da tua vida E se pra mim só é, pra contemplar o seu poder Ele vai usar a fé, quando Ele quer Ele é Deus, ele quer o seu poder E me dá um braço de vitória, amém?